A palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu vou ler aqui de acordo com o que vai sair para mim também, para que a gente leia o mesmo texto, no capítulo 9, a segunda carta de Paulo aos Coríntios foi escrito para uma igreja gentílica, ou seja, de formação majoritária de pessoas que não eram do judaísmo, o que não era comum, porque a primeira igreja cristã, ela foi 100% judaica, o colégio apostólico, os 12 apóstolos, as 3 marias, enfim, quem andava com Jesus ali era tudo judeu, mas aos poucos a igreja vai se descolando das suas, digamos, contenções étnicas e ela começa a se espalhar pelo mundo todo, e o apóstolo São Paulo foi o apóstolo que Deus escolheu para falar aos gentios, diga-se, todos que não eram judeus, para o judeu era gentio, então essa igreja, ela tem um tecido gentílico, é uma igreja que existia em uma das cidades mais importantes da antiga Caia, no mundo antigo, Corinto era um centro comercial respeitadíssimo, e lá uma igreja surgiu, Paulo em uma das suas viagens missionárias, ele passou um tempo em Corinto e fundou essa igreja, e ele mandou duas cartas, uma muito dura, que foi a primeira carta, quando ele fala dos dons espirituais, da briga que existia, aquela coisa de superioridade de quem falava em língua estranha, com relação a quem não falava em línguas, a questão também da prostituição, a questão do incesto, que estavam acontecendo dentro da própria igreja, nessa segunda carta ele vai defender o seu apostolado, mas ao mesmo tempo ele também faz um apelo à igreja de Corinto, que era gentílica, a se unir às igrejas de uma outra região do mundo antigo, da antiga Macedônia, onde estavam as cidades de Tessalônica, Bérea e Filipos, por exemplo, se juntar a essas igrejas, que socialmente eram muito pobres, mas extremamente generosas, em uma tarefa que era meio que inconcebível, ajudar os irmãos cristãos de Jerusalém, a igreja judaica, a igreja cristã que veio do judaísmo, então olha só, os judeus, especialmente naqueles tempos de Jesus, eles tinham uma visão de superioridade, de supremacia étnica, aquilo continuou por muito tempo, no espalhar da própria igreja, e agora aqueles que eram desconsiderados pela igreja de Jerusalém, por não serem da etnia judaica, estavam sendo agora arregimentados pelo apóstolo dos gentios, São Paulo, para que se unissem para ajudar financeiramente a igreja de Jerusalém, judaica, mãe, porque foi lá que começou a igreja de Jesus Cristo. Então Paulo está agora tentando convencer os coríntios a trocarem a avareza pela generosidade, a trocarem o amor ao dinheiro pela generosidade. Mas ele usa como paradigma comparativo, como ponto ali de convencimento, o exemplo de um grupo de outras igrejas gentílicas, que eram as igrejas da Macedônia. Corinto era uma cidade rica, as igrejas da Macedônia eram pobres, ambas gentílicas, ambas fruto do trabalho apostólico dele, de São Paulo. Então o que é que a gente vai ver agora? Paulo está escrevendo para os coríntios e ele vai começar a falar da generosidade dos macedônios em pedirem com muitos rogos para participar do levantamento das ofertas que iam ser entregues em Jerusalém. Vamos ler. Não tenho necessidade de escrever a respeito dessa assistência aos santos. Para um pouquinho. Que santos? Ele está falando dos irmãos de Jerusalém. Não tenho necessidade de escrever a respeito disso. Se ele está dizendo isso é porque era algo que eles sabiam que estava em curso, o levantamento de uma grande oferta para os irmãos de Jerusalém. Então é como se ele dissesse, esse assunto já está batido. Mas vamos para frente, não tem necessidade. 9.2, verso 2, leiam comigo, vamos lá. Reconheço a sua disposição em ajudar, ou seja, vocês de Corinto, eu conheço que vocês estão dispostos a ajudar. E já mostrei aos macedônios, ou seja, outro grupo de igrejas gentílicas, o orgulho que tem o de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir. A dedicação de vocês motivou muitos. Para um pouquinho, isso aqui eu vou trazer verso a verso. Observe, eu reconheço que vocês estão dispostos. E eu já reconheço isso desde o ano passado. Ou seja, Paulo demonstra entender que isso é um assunto batido. que eles tinham, de alguma maneira, se comprometido com esta ajuda a Jerusalém, mas talvez não estivessem com o senso de urgência exacerbado em sua pele, no seu coração. A dedicação de vocês motivou muitos. Vamos para o verso 3. Contudo, eu envio os irmãos, ou seja, ele mandou a carta através de alguns irmãos, para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em... Sabe aquela história de expectativa realidade? Ou seja, surgiu uma grande expectativa nas igrejas da Acaia, especialmente da igreja de Corinto, sobre o seu apoio à igreja mãe, à igreja de Jerusalém. Mas Paulo, que usa às vezes de figuras de linguagem, às vezes ele usa aqui de uma certa ironia em seus textos, eu não posso dizer que ele está usando isso, mas ele diz assim, eu envio os irmãos, para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito, não seja em vão. Ou seja, aquilo que nós percebemos que vocês estavam dispostos a fazer de maneira generosa, é em vão. É algo que não condiz com a realidade. Mas que vocês estejam preparados para esse momento, como eu disse que estariam. Para aqui um pouquinho no verso 3, e eu quero falar, gente, do quanto a avareza pode nos dominar episodicamente, e apagar, inclusive, aquilo que se cravou no nosso coração em momento anterior, sobre um desejo de ser generoso, mas que aquilo ficou, de alguma maneira, sufocado por outras prioridades. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Novas prioridades, elas sempre vão surgir. Elas sempre vão surgir. Quando a gente toca na tecla de ser generoso com alguém, de ajudar alguém com suas contas, ou de ajudar uma família que está... Eu não estou nem falando de igreja, estou falando do exercício de generosidade. Muitas vezes, nós somos extremamente influenciados pela convicção de que o meu ato de generosidade, ele não precisa desafiar necessariamente os meus próprios ídolos da avareza. E é aí que nós nos enganamos. Porque a minha tendência, a sua tendência, a nossa tendência, é o amor pelos bens que passam. Que se movem no tempo. Eu não estou falando de bens móveis no sentido do direito civil, essa mesa, ou essa cadeira. Eu estou falando daquilo, um bem, ou seja, um valor para o qual eu direciono a minha paixão ou os meus desejos. E eu tendo a colocar sobre o que é móvel as minhas expectativas imóveis. E aí nós começamos a errar na vida quando, por exemplo, quando o amor que eu tenho pela minha esposa, que é sagrado, que é maravilhoso, ele tende ou tenderia a substituir algo que não pode ser substituído por esse amor, aqui, por esse respeito, que é a minha relação com o bem eterno. Qual é o bem eterno que as nossas almas anseiam? Ver a Deus. Ver a fonte de toda a vida. Estar com Ele, nos deleitarmos nele, termos prazer em servir a Ele. Esse é o fim último da vida humana. Dar glórias a Deus. Mas isso aqui, entre eu e Samara, é muito lindo, é muito maravilhoso. Ele só não pode ser alçado a uma condição para a qual ele não foi feito para ser, até porque ele é móvel, ele é passageiro. Veja bem, vou dar um outro exemplo para te ajudar. Você deve cuidar do corpo? Deve. Você deve buscar massa muscular? Isso está cada vez mais comprovado, que a saúde na velhice depende muito do nosso índice de massa muscular. para suportar a nossa velhice. Mas chega um momento em que o nosso corpo deixa de ser um meio para glorificar a Deus, na velhice ou na idade adulta, e passa a ser um fim em si mesmo. Quando um bem, saúde, corpo, casamento, amor pelos filhos, senso cívico, quando esses bens, eles saem da condição de um meio que Deus me dá para glorificar a Ele em tudo que eu faço, em tudo que eu tenho, e aquilo passa a ser um fim, entrou em cena um ídolo, entrou em cena um Deus, que precisa ser exposto na minha vida. E é muito claro, gente, que não há tronos vazios no nosso coração. Bota isso na tua cabeça. Não há trono vazio no seu coração. Ou ali está Deus a gerir, a gerenciar, a direcionar cada detalhe da sua vida, ou vai haver alguma área da sua vida que foi ocupada por um ídolo, um falso Deus. Um Deus que não pode lidar, e não pode realizar esse seu anseio de eternidade no seu coração. De permanência, de estabilidade. Tudo que não é o Senhor, é instável. Isso aqui, gente, é uma conclusão a que todos nós podemos chegar sem muita dificuldade. Ah, eu coloquei minha vida, comprei um carro, agora eu tenho um carro, agora eu tenho um apartamento, agora eu tenho um apartamento na praia, agora eu tenho emprego, agora eu tenho um cargo, agora eu tenho uma mulher, agora eu tenho um marido, agora eu tenho um filho, agora eu tenho um pet. Olha só, todas essas coisas, de alguma maneira, pela inclinação do pecado humano, mas também pela influência diabólica, em tentar nos fazer substituir Deus por algum ídolo, pode acontecer de uma hora para outra. E o que parece para mim nesse texto, quando Paulo diz assim, só retomando o verso 3, quando ele diz mais ou menos assim, não precisa abrir, eu enviei esses irmãos para que o nosso, para que o orgulho que nós temos de vocês a esse respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados como eu disse que estaria, ou seja, Paulo parece ter percebido algo, ouvido de alguém, algum emissário, porque inclusive ele pode ter mandado essa carta de volta, alguma quebra de propósito do coração daqueles irmãos, se voltando da generosidade que havia sido demonstrada em outro momento, pela avareza. Satanás, a carne e o mundo, são os nossos três grandes inimigos, o mundo, que são os valores, que dominam esse mundo em trevas, a carne, que é essa dimensão idolátrica dentro de nós, que está sempre nos levando para outros altares, que não o altar do Altíssimo, do Todo-Poderoso, e ao mesmo tempo Satanás, ele não tem toda a articulação nisso, mas ele nos tenta, ele tenta nos dizer, não faça isso, isso aí não é tolice, investe em outra coisa, a ponto de a gente começar, gente, a gerar no nosso coração, uma visão distorcida do dinheiro, dinheiro é bom? É, é bom, todo mundo gosta de dinheiro, nós precisamos de dinheiro como meio, para comprar o que nós precisamos, o dinheiro na verdade, ele vai se traduzir em aquisições, ele é um símbolo, é uma cártula, que simboliza um valor, e aquele valor, ele é trocado, a gente deixa o escambo, a gente deixa a troca, e vai pela troca entre uma cártula, e uma mercadoria, e um bem. E aqui, nesse caso, Paulo parece perceber que os coríntios estão se deixando amortecer, ou esquecer da importância, de colocar as riquezas deles à disposição do dono das riquezas, e Paulo diz assim, olha, eu espero que não sejam em vão as nossas expectativas a respeito de vocês. O fato é que quando a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ele não está dizendo que o dinheiro é mau, que a riqueza é má. A Bíblia está dizendo que o amor a este ídolo, que a Bíblia tem um nome para ele, tem um Deus que é usado para referenciar o dinheiro. Como é que é o nome desse Deus? Mamon. E a gente sabe que em muitos momentos, ali, o jovem rico, o amor que ele tinha pelas suas riquezas, a gente vê o quanto o Senhor quer que o nosso dinheiro seja nosso escravo, e não nosso Senhor. Mas para ele ser o nosso escravo, e não nosso Senhor, ou seja, para que ele trabalhe para nós, e nós não trabalhemos para ele no sentido de servi-lo, de adorá-lo e de nos ajoelhar diante dele, para que isso não aconteça, os valores que estão guardados mais profundo da minha alma, do meu ser, não podem tirar o lugar do soberano, do altíssimo, do todo poderoso e colocar isso ocupando esse espaço. Mas vamos lá. Paulo, então, identifica no verso 3 que pode haver, de alguma maneira, um elemento de distorção do valor. Eu me lembro quando nós começamos a igreja, há 20 anos, e você já sabe isso de cor, na verdade, o pregador aqui, ele só vai trazendo as mesmas histórias que contam há 20 anos, e você não lembra de todas elas, surge uma nova aqui e ali, mas eu me lembro muito bem como foi a mobilização da comunidade para a compra lá da Cidade Viva, quando nós não tínhamos recursos. e muitos apalavraram. Muitos, no dia da apresentação, foram lá, deram carro, deram, como eu e Samara, a gente doou um carro, outros doaram também, outros doaram joias, outros doaram laptop, na verdade, aqueles palm tops, aqueles majors, essas coisas. Mas eu me lembro também que muita gente que foi para a lista das promessas, que se empolgaram com o projeto, vamos cuidar de dependente químico, vamos cuidar de morador de rua, vamos cuidar de presidiário, e essa era e continua sendo um dos fins da nossa comunidade, hoje mais através da fundação, antes através da igreja, com mais ênfase, dividimos tarefas. Mas o fato é o seguinte, é que eu me lembro que teve muita gente que deu para trás, que passou a emoção, que passou o momento, aquele momento mágico. Essa é uma das razões pelas quais eu nunca fiz campanhas mirabolantes na Cidade Viva, nunca usei, nunca usei de manipulação psicológica para que ninguém fizesse nada nessa igreja. Vocês sempre foram livres, sim ou não? Todo mundo aqui sempre foi livre, para dar, para não dar, para fazer, não fazer, para vir, não vir. Por quê? Porque eu sei que se eu não destronar e se você não destronar a partir da palavra, o ídolo que está em seu coração, se você botar ele para dar apenas uma voltinha no momento da emoção, quando você introniza o Todo-Poderoso para guiar todas as áreas da sua vida e você faz isso de maneira emocional e não reflexiva, ponderada, o que é que pode acontecer? Aquele que você acha que tirou do trono de domínio e de controle da sua vida continua reinando. na verdade eu preferi nunca utilizar de métodos neurolinguísticos para te convencer a fazer nada embora os domine porque eu faço questão de dar tempo à sua mente de reavaliar os seus deuses e conscientemente expulsá-los desse domínio. então o que é que Paulo faz? Ele usa um tipo de modelagem que é um método de um método de aquisição de conhecimento de aquisição de virtude de valor Paulo tenta gerar na igreja rica da Acaia em Corinto especialmente uma certa inquietação comparativa e aí eu não sei se isso é apenas uma convicção mais existencial mas eu preciso pesquisar mais sobre isso mas parece que nós encontramos muito mais generosidade entre os pobres do que entre os ricos e eu vou contar uma história para vocês uma vez nós fomos fazer uma visita missionária ali entre a Praça do Meio do Mundo e Cabaceiras era em algum sítio que nós entramos naquela região e eu me lembro que a gente entrou nessa comunidade uma comunidade muito pobre paupérrima paupérrima e a gente começou a falar sobre um projeto ali de escavação de poços uma coisa nesse sentido mas começou uma movimentação começou uma movimentação ali dentro da da casa daquela senhora devia ter umas quatro crianças e a gente começou a conversar tentando ver onde poderia ser esse poço vendo as necessidades a gente estava ali para ver as necessidades daquela daquela comunidade e tentar ajudar com o projeto Sertão Vivo agora me veio a mente com mais clareza o projeto Sertão Vivo e aí começou uma movimentação era menino correndo para um lado era menino correndo para o outro digo homem esses meninos estão para lá e para cá homem inquieto aí chegava na mãe aí conversava no ouvido da mãe e saia aí a mãe olhava para ele aí comecei a ficar com raiva eu disse rapaz essa mulher está aqui aí eu cheguei para um dos companheiros na missão e disse rapaz que movimento é isso aí entra menino sai menino corre entra para cá e ele vai procurar o que está acontecendo alguém morreu depois a gente soube o que era aquela família paupérrima que tinha apenas para sua manutenção um quilo de arroz pediu para que as crianças saíssem de casa em casa pedindo ajuda para ela comprar mais um quilo de arroz e matar a única galinha que eu vi naquela casa maga de dar dó a galinha que não dava uma chupada de osso aquela galinha ou seja aquela mulher ela estava se preparando não era para dar algo do que ela tinha em abundância era algo que ela não tinha para nos alimentar gente quando eu entendi o que estava começando a ler eu caí no choro um choro muito pessoal muito reflexivo eu disse Senhor me faz parecido com essa mulher então aquilo foi marcante no projeto Sertão Vivo foi logo no começo isso gerou inclusive a nossa empolgação nós como comunidade escavamos vários poços já na Paraíba para ajudar pessoas a saírem da miséria mas Paulo vai usar exatamente um exemplo como esse que eu estou usando dessa mulher que me constrange quando ele vai no verso 4 e diz o seguinte ele diz assim eu espero que tudo isso que eu estou pensando a respeito de vocês igreja rica não seja em vão a fim de que aí ele diz no verso 4 a fim de que se alguns macedônios lá da igreja da Caia igreja simples perseguida forem comigo e os encontrarem despreparados o que é encontrar despreparado o que é que ele quis dizer encontrar a igreja da Caia despreparada o que é que ele quer dizer com isso com a mão recolhida para não mencionar vocês nós para não mencionar vocês não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos o que é que São Paulo está dizendo para a igreja de Corinto rapaz eu espero que eu esteja errado com relação a reentronização a reentronização de Mamon no trono e na gerência da vida de vocês espero que isso não tenha acontecido porque se eu chegar com pessoas da Macedônia que pediram de maneira insistente para contribuir para a dor de Jerusalém além do que eles tinham de capacidade para não mencionar vocês não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos e aí ele prossegue no verso 5 assim eu achei necessário encorajar os irmãos a visitá-los antes e a concluir os preparativos para a contribuição que vocês prometeram então estará pronta como oferta generosa não como algo dado com o que irmãos? avarizar agora Paulo entrou em uma esfera extremamente complexa da vida eu posso dar muito e continuar sendo avarento vocês percebem que não é uma questão de fluxo de caixa tem uma passagem de Jesus que ele fala sobre dois momentos eles estavam na sinagoga entrou um homem conhecidamente rico e ele chega com todo orgulhoso e põe lá dois sacão de dinheiro no gasofilácio o nome bíblico dessa caixinha é gasofilácio ô senhor que nome feio gasofilácio mas é o nome dessa caixinha aí então Jesus está lá com os apóstolos entra aquele cara ricão sacão de dinheiro acho que colocou o dinheiro assim né sem se importar muito com quem estava ao redor foi mais ou menos assim e aí entra uma senhorinha muito discretamente uma senhorinha idosa que saiu catando lá pegou uma moedinha lá e colocou e Jesus perguntou quem deu mais esse texto me fez tirar nunca colocar e nunca colocarei enquanto eu tiver vivo e for pastor dessa igreja nunca terá lista de doadores da igreja por valor sabe por quê porque eu corro a grande tentação de valorizar quem dá mais a partir de uma visão de valores absolutos e não relativos nem me diga quanto é que você dá ou quando você não dá não quero nem saber você pode dar um milhão para a igreja por ano e isso ser a sobra da ponta do resto do osso do muco buco do cachorro doido e aquele outro ali aquela outra irmãzinha ou aquele outro irmãzinha que deu um real ali está alguém que pode não ter vencido a pobreza mas venceu mamon e tem muito rico que venceu a pobreza e vive ajoelhado diante de mamon volta o texto aqui para não me perder então Paulo está dizendo o seguinte essa oferta de você estará pronta como oferta generosa não como algo dado com avareza aí gente a gente tem que entender é interessante tem uma história que as historinhas que eu estou lembrando aqui quando eu era pastor de jovens há muito 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 tempo atrás lá na primeira igreja batista eu me lembro de uma história que me contaram sobre um jovem liso da igreja liso ele era liso 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 mas ele sempre ajudava muito sempre estava participando e pegava lavava carro para ajudar esse jovem pediu para a gente orar para ele ter um emprego então a gente foi orou por ele aí ele foi crescendo benção estou ganhando agora um salário mínimo agora vou começar a ser um dizimista fiel vou começar a contribuir aí tá tá isso aqui pode não ser uma obra ficcional e aí esse jovem começou a crescer dois salários mínimos dez salários mínimos passou num concurso público federal ganhar muito dinheiro aí chegou e disse assim é rapaz tá muito difícil tá muito difícil contribuir com o reino de Deus com o dízimo quer muito dinheiro é muito dinheiro 10% do que eu ganho é muito dinheiro o pastor teria dito para ele assim vamos fazer assim deixa eu botar a mão na sua cabeça eu vou orar agora para você ser demitido você não tem mais esse problema você perder as suas rendas amém não não vamos orar aqui bem isso é uma ficção não aconteceu comigo mas eu já presenciei a retomada do trono por mamon a partir do momento em que a prosperidade material vai se encaixando na nossa vida Paulo aqui não falou em valor ele só disse o seguinte achei necessário encorajar os irmãos a visitá-los antes e a concluir os preparativos antes que eu chegue aí com os macedônios para a contribuição que vocês prometeram então estará pronta como oferta generosa não como algo dado com avareza então bote isso no seu coração generosidade e avareza de um lado um pecado capital avareza do outro lado uma virtude linda magnânima não tem a ver com quantidade tem a ver com lugar de entronização tem a ver com quem senta no trono da sua vida não tem a ver com quanto você dá mas tem muito a ver com como você dá e aí é assim que Paulo conclui essa análise se ele está usando de ironia eu acredito que sim se ele está querendo para essa igreja tão trabalhosa agora é interessante eu estava lendo Santo Tomás de Aquino hoje sobre qual é o primeiro grande pecado capital que seria a fonte dos outros biblicamente a gente vê que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os malos o amor ao dinheiro ou seja é quando o dinheiro deixa de ser meio e passa a ser fim quando eu intronizo na minha vida é o amor ao dinheiro não o dinheiro é o amor ao dinheiro o amor ao dinheiro é a raiz e nós temos um outro pecado capital que é a soberba que é o abandono da gestão de Deus sobre a nossa vida quando nós achamos que podemos ser autônomos seja soberba como algo em que eu passo a ser Deus estão lembrados do pecado original qual foi o pecado original satanás oferece um fruto e diz assim se vocês comerem vocês vão ser como quem como Michael Jackson não como Deus então nós temos lá no Éden a soberba como pecado primeiro mas a Bíblia também diz que o amor ao dinheiro ou a avareza é a raiz de todos os males ora se eu sou Deus da minha própria vida se eu sou soberbo então de maneira muito mais fácil eu vou me deixar conduzir por amores desordenados e um deles é ao dinheiro ou a riqueza amor aos bens materiais essa seria a definição mais profunda amor ao que é material ao meu carro a minha conta bancária ao meu precatório se aquilo passa a ser o amor da minha vida eu vou fazer de tudo por ele você faz tudo pelo amor da sua vida sim ou não então se eu amo o dinheiro eu vou fazer tudo por ele o que é certo mas também o que é errado vamos avaliar o que é a corrupção é um subproduto do amor ao dinheiro eu amo o dinheiro então eu me permito para alcançar esse bem que me é divino inclusive esse amor serve para mim como uma justificativa fajuta para as minhas ações corruptas porque eu preciso daquilo ali eu quero ter aquilo e uma coisa é real o dinheiro nunca será suficiente enquanto eu não disser que ele não manda na minha vida que seja um salário mínimo dois três milhões de reais enquanto eu não disser que ele não manda na minha vida ele nunca será suficiente enquanto eu não estabelecer que ele é um meio e nunca um fim que me conduz agora se você subverter isso se você só trabalha por amor ao dinheiro você está arruinado enquanto profissional se você só faz alguma coisa por amor ao dinheiro você está perdido como cidadão como pai como amigo como cristão e eu quero encerrar chamando a banda e lembrando que o versículo mais importante na bíblia que por alguns é considerado o centro de toda a bíblia centro temático da bíblia é João 3 16 coloca aí por favor evangelho de João capítulo 3 verso 16 só pra gente ler e relembrar que o maior exemplo de amor generoso amor que se doa daí vem a palavra caritas caridade esse amor prático um amor que está disposto entre aspas a perder a renunciar vamos ler comigo porque Deus tanto amou o mundo esse é o amor generoso que o que irmãos que emprestou que vendeu que deu o seu filho unigênito seu bem maior para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna eu estava pensando sobre essa mensagem chegou eu tive aqueles insights do céu digo é esse é o conceito de graça é dar generosamente algo pra alguém que sob o ponto de vista das leis da justiça das lógicas da justiça não merece é você dar seu tempo pra quem não merece é você colocar o seu nome à disposição de servir o seu condomínio quando talvez haja alguém ali que você claramente sabe que não merece generosidade é um ato é um valor é uma virtude que independe das qualificações daqueles que serão abençoados por você se você só é generoso com quem presta entre aspas então você ainda não é generoso porque quando Deus dá o filho por Sérgio ele dá por alguém que não merece quando ele dá o filho né por cada um de nós por Gorete por cada um de nós ele está dando algo alguém ou por alguém que não merece aos seus olhos justos que não merece mas aos seus olhos de misericórdia e de graça algo que realmente o faz Deus e um dos atributos divinos que me enchem de esperança e que devem ser a base sobre a qual nós formularemos as nossas escolhas é esse tipo de amor um amor que se doa por quem não merece esse é o ápice do amor generoso da generosidade do ágape desse amor generoso e eu queria que você pensasse e aí veio a minha reflexão que eu acabei pulando ninguém vai entender o que é a salvação em Cristo se não entender a indignidade diante daquilo que Cristo deu é impossível você entender a sua salvação se você não entender de generosidade e eu vou mais longe se o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males o amor ao próximo que talvez não mereça aos seus olhos é a semente de toda transformação e eu queria que você se reavaliasse sinceramente na boa você e Deus senhor quem senta no trono da minha vida mamon ou o senhor na verdade gente eu não vou deixar isso muito filosófico para você não eu vou deixar isso mastigado se você ama o que tem você só tem o que você ama e nada mais se você ama o que tem além do senhor como alvo exclusivo da sua devoção você não tem o senhor e você ainda não passou pela porta da graça porque se o amor ao dinheiro se dá por tudo aquilo que o dinheiro compra a salvação em Cristo Jesus Jesus é exatamente ao contrário é tudo aquilo que jamais você conseguirá comprar a lógica do poder do dinheiro na formulação da minha espiritualidade está também ligada a um tipo de religião de troca ah eu vou ser salvo se eu deixar de fazer isso eu vou ser salvo se eu fizer isso eu vou ser salvo se eu deixar de realizar isso eu vou ser salvo se eu for para a igreja todo domingo ei você está na lógica de mercado essa lógica de mercado do que o dinheiro pode comprar e você mesmo inconscientemente transfere para as suas devoções religiosas você está dentro de um labirinto de onde você não vai sair nunca porque o que Deus tem para dar para nós e quer nos ensinar a dar é movido por uma consciência libertada de qualquer amor que não seja a glória de Deus e o bem dos outros o resto tem que ser meio nunca pode ser fim nunca pode ser o fim da tua vida que o Senhor nos abençoe e que nesse mês de God's Talk a gente entenda que dar é melhor do que receber ao Senhor seja toda honra toda glória todo louvor para todos sempre amém 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 Amém